Boa tarde, bom dia, boa noite, e aí moçada, beleza? Agora nós já vai começar a fazer uns vídeos aí pra vocês aqui, trazer conteúdo pro canal Como vocês sabem, acabou a colheita da cana, agora só o ano que vem, março, abril, começa de novo Então agora começa o prantil aqui na região nossa do amendoim Maquinário top, eu tenho amizade, graças a Deus, a gente faz bastante amigos aí Sei que tem amigos, eu tô fazendo amizade aí, cara, é bom demais pra nossa vida isso aí, viu? Ter amigos é... deixa eu desligar o carro aqui, o arco tá caro, o gasolina tá caro Então você ter amizade é fundamental pra nossa vida, cara, é zela, zela da sua amizade Né, Braia? É bom Tem que zelar, né? Tem que zelar Então o que que nós vamos fazer? Eu já tô aqui na roça, deixa eu mostrar o terrão pra vocês aqui, ó Olha que coisa linda, dá uma olhada nisso Aqui, ó Ontem eu vim aqui Já fiz uns vídeos aí dos meninos trabalhando com trator Com a niveladora Hoje Tenho acho que sete ou oito Prantadeira, trator plantano A frota deles aqui A frota deles tudo massa e fergos Eu acho que tem um BH, um BT Mas estão plantando aí E lá pra baixão tem trator gradiano E tem trator nivelando também Passando a niveladora Então nós tá aqui na roça já Vamos buscar uns conteúdos Pra vocês aí que gostam de ver os maquinários De ver a paisagem De ver a terra virando De ver essa coisa linda aí, ó Olha aí Coisa abençoada por Deus Terra é um desse Que vai produzir um Uma safra maravilhosa de amendoim A terra que foi Deus que plantou Isso, filho Tudo deu Agradecer a Deus, né? Sempre, né? É isso aí Então vamos descer ele pra baixo ali Vamos Vamos ver se tá vendo Um trator Um trator trabalhando ali Beleza? Vem com nóis Vem com nóis que Coisa é boa Aí, moçada Olha que terra linda, ó Aqui tá tudo plantado já, ó Vocês percebem que é Depois que passa a niveladora Niveladora não fica Nenhum risco na terra E com a plantadeira Fica marcado, ó Tá vendo os riscos, ó Aí tão plantado, ó Agora mesmo vem vindo Um trator ali, ó Ele vem fazendo o serviço, ó Vou mostrar pra vocês ali Ele tá plantando, ó Nossa amiga ali, ó Ele vai passar reto aqui, ó Não vai não atrapalhar ele Vou dar uma reza Aí, ó Vamos pegar esse Márcio Fergos aqui É um 275 Ele já tá Plantando, ó E aí, meu amigão Saudade do senhor, hein Tá jogando pra ele, Brian? Tá Como é que tá a coisa aí? Andando bem? Terra tá bonita, né? Tava conversando com o Crowley agora Falei, vou descer ele Fazer uns vídeos ali Vocês plantando lá Não, depois Beleza? Quer tomar uma água gelada? Tem um lanche aí, ó Vamos lá Olha lá, ó Ali dentro daqueles bujão Vão vai os grãos, ó Ó Aí, ó É isso aí Vamos descer ele pra baixo Acompanha nós que é coisa boa É isso aí, galera É isso aí, né, Brian? Só os maquinários brutos, né? É Depois eu vou dar uma andada Você vai dar uma andada? Vou Beleza, então Eu vou dar uma andada 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 Eu vou dar uma eada 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 Olha o moleque Molequinho doa você vai Elevado na cana, trabalha na cana Queria vir embora mais não Esse trator de ovo aí é pra você filmar ele vindo de frente O rompo dele, vai um rompo bonito Eu vou pegar ele A gente arrumar demais Bruto em Olha lá moçada, vamos filmar agora um pouco do Enveladora Começou Então essa área aqui agora, toda essa área que agora vai passar no nivelador Três trator bruto 230 cavalos, 250 cavalos Trator Lá em cima Eles estão fazendo o prantil Lá é o prantil Então lá depois Lá em cima é o prantil Depois eu vou Eu vou lá e vou Mostrar um pouco eles Prantando o amendoim Isso aqui é o O último processo antes Antes de plantar Aqui é o prantil Aqui é o prantil Aqui é o prantil Tudo mexido essa área aqui. Vamos esperar eles voltarem, ó. Estão em três trator. Três trator. Macei Ferros. Bruto. Filipado. Está indo uns três para lá. Na hora que eles voltarem, vamos pegar eles vindo de frente. Fazer um videão. Macei Ferros. Macei Ferros. Macei Ferros. Música Música Aê moçada, plantando amendoim Aê Aê A prazerite A prazerite A prazerite Aê 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 E aí